Música Bom dia meus alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a minha primeira aula de eletrônica digital. O meu nome é Felipe de Nassau e Braga, sou doutor em engenharia eletrônica com foco em eletrônica de potência e estarei trabalhando com vocês no módulo 2 da disciplina de eletrônica digital. Neste primeiro momento, vamos fazer uma revisão dos conteúdos principais vistos no primeiro módulo. Vamos relembrar o que é um sinal digital, o que são as portas lógicas e como operam, o que é a álgebra booleana e como operar com a mesma. E, por fim, vamos rever o que é o mapa de Carnot. Eu espero que essa aula seja de muito proveito para vocês e que isso possa fazer muita diferença, acrescentando muito conteúdo a vocês. Sendo assim, vamos dar início à nossa aula. Os sinais digitais. Sinais digitais são os sinais gerados por circuitos eletrônicos que possuem uma característica única. O sinal digital possui apenas dois valores ao longo do tempo, 0 ou 5 volts. Esses valores de tensão ao longo do tempo são interpretados nos circuitos digitais como dois níveis distintos. Se o sinal de tensão é de 0 volts ao longo do tempo, o circuito lógico vai identificar esse valor como 0. Se o sinal de tensão tem valor de 5 volts, o circuito digital irá identificar o sinal como 1. Dessa forma, um sinal digital é composto apenas de níveis 0 e 1. Um sinal digital é representado numericamente na notação binária. Essa notação é um sistema de numeração diferente do que utilizamos em nosso dia a dia. Normalmente, utilizamos o sistema de numeração decimal, que é composto de 10 números, 0 até 9. Qualquer número formado na chamada base decimal é formado por esses 10 números. Quando utilizamos os números na base binária, utilizamos apenas os números 0 e 1. Por exemplo, o número 0 é representado como 0, o número 1 representado como 1. 2 é representado como 10 ou 1 e 0. 3 é representado como 1 seguido de 1. Sendo assim, os sinais digitais são representados por números binários. Observe os sinais aqui representados. Quando o sinal está no nível mais 5 volts, esse tem o valor digital 1. E quando tem valor de menos 5 volts, ou 0 em alguns outros locais, o sinal digital é 0. Essa variação do valor da tensão se dá por causa da lógica aplicada a cada circuito. Cada sinal digital tem seus valores 1 e 0 ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais tempo um sinal permanecer nesse estado, mais ele terá esse valor. Vamos observar aqui no sinal. Veja bem, quando eu tenho um sinal 5 volts, que está aqui representado, esse sinal, tudo à frente dele, temos aqui a imagem do tempo, todos os valores digitalmente, que podem ser vistos aqui, são representados por esse sinal número 1. Quando esse sinal muda o valor e passa para 5 volts negativos, como aqui estão escritos, automaticamente o meu sistema digital enxerga esse sinal como 0 aqui ao longo do tempo. A sequência desses valores no mundo real, alternando entre mais 5 e menos 5, ou também 0 volts, nos dá essa representação binária. Quando o sinal está em alta, tem o sinal 1. Quando o sinal está em baixa, digitalmente, tem o meu sinal 0. Então eu tenho aqui 1, 0, 0 e 0. Esse sinal, aqui representado, significa este sistema íntegro, como está aqui. Totalmente, o sinal alto é o sinal baixo. Essa alternância vai me dando todos esses valores, como, por exemplo, números como 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Isso é um número binário, um sinal digital. Da mesma forma, podemos representar aqui embaixo, onde podemos ver a significância do tempo, ou aqui representado como ciclos de clock. Isso é o tempo de processamento que o meu sistema vai fazer. A cada vez que eu tenho a passagem de tempo, representado aqui por um ciclo do relógio, do inglês clock, todas as vezes que eu tenho a passagem do tempo, de 0 para 1, de 1 para 2, 2 para 3, cada vez que esse ciclo muda, eu vou verificar o valor da minha amplitude. Se essa amplitude é sinal baixo, 0 ou menos 5 volts, o meu sinal digital é 0. Se o meu sinal tem amplitude elevada, ou seja, 5 volts, eu vou ter aqui um sinal alto. Então, aqui representado, eu terei um sinal digital dado por 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 1. Esses valores serão os valores utilizados para os cálculos e a representação da álgebra booleana, que é o que eu irei fazer. Vamos lá. Bom, as portas lógicas. O que são as portas lógicas? Os circuitos lógicos que operam com sinais digitais são capazes de realizar operações com esses sinais. Os circuitos que realizam essas operações são chamados de portas lógicas. Essas portas lógicas são compostas de uma ou mais entradas e saída. A relação entre uma ou mais entradas e a saída é chamada de tabela verdade. Existe uma série de portas lógicas, cada uma com sua função. Veremos agora essas funções. A porta NOT, NÃO ou inversora, também são os nomes dessa porta. A porta lógica NOT, ela tem a função de inverter uma entrada, ou seja, se o sinal que entra é 0, a saída será 1. Se essa entrada for 1, a saída será 0. O símbolo dessa porta está mostrado aqui à esquerda. A tabela verdade está mostrada à direita. A variável de entrada é a de letra A. A variável de saída é a de letra L. É importante lembrar que essa porta inverte, como já tinha dito, toda e qualquer entrada. Por isso é chamada de inversora. Essa é a única porta lógica que faz a operação com apenas uma entrada. Agora vamos falar da porta END. A porta END, também conhecida como porta E, é uma porta lógica que faz a operação com duas variáveis de entrada. Aqui no caso A e B. O símbolo que representa essa porta está mostrado à esquerda. Uma vez que elas entram na porta, uma operação é realizada, idêntica a uma multiplicação normal. Sendo assim, apenas quando os dois sinais de entrada forem 1, a saída também será 1. De outra forma, a saída será 0. Pense como uma multiplicação, só que aqui é boleano. Se multiplicarmos seguindo a tabela verdade, veremos que 0 END 0 igual a 0, 0 END 1 igual a 1, 1 END 0 igual a 0 e 1 END 1 igual a 1. Essa operação, como já disse, também é chamada de E, que seria a tradução do inglês da palavra END. Vamos observar a formação da tabela verdade. Observe que todas as entradas têm todos os valores testados, ou seja, dois valores para cada entrada, 0 END 1. Dessa forma, temos quatro possibilidades de saída. A porta NOTE. Quando observamos a porta NOTE, temos aqui, muito bem-vinda, o símbolo. O símbolo, exatamente este triângulo, com essa bolinha na frente. Essa bolinha vai representar para mim a inversão do sinal. A porta NOTE, da tradução para o inglês, podemos representar ela como porta NÃO ou inversora. In-ver-s-ora. Observando aqui, se analisarmos o comportamento dessa porta, temos aqui a variável de entrada, que alterna na lógica booleana, ou sinal digital, de 0 ou 1. Então, aqui, a entrada do meu sinal passa pela porta e me dá a saída L. A entrada é definida pela variável A através da tabela verdade. Observando bem a tabela verdade. Para a variável A, que pode mudar de valor entre 0 e 1, a minha saída, que aqui está definida pela variável L, vai estar invertida com relação à entrada. Então, quando eu tenho 0 na entrada, a minha saída será 1. Quando eu tenho 1 na entrada, a minha saída será 0. Para a porta END. Vamos ver a porta END agora. Porta END. A porta END podemos traduzir para o português como uma letra E. A operação se dá como E. Então, temos aqui uma variável de entrada representada pela letra A e uma variável de entrada representada pela letra B. Os sinais caminham ao longo do condutor para entrarem na porta lógica END, que aqui vamos representar. A operação da porta END me dá a saída L. Então, eu vou ter o conjunto de valores da entrada na variável A e B, operando de acordo com a porta END, vão me dar a saída L. Então, podemos ver que 0 END ou, do português E, 0 END B é igual a 0. 0 END 1 igual a 0. 1 END 0 igual a 0. 1 END 1 igual a 1. Como eu disse, se pensarmos como uma multiplicação, teremos o mesmo resultado. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E assim temos a operação da porta END. A porta OR. A porta OR, essa porta lógica, faz a operação com duas variáveis de entrada também, A e B. O símbolo que representa essa porta está mostrado à esquerda. Assim como a porta END, a operação é realizada assim que os sinais entram na porta. O sinal de saída será 0, apenas quando as duas entradas forem 1. Quando uma das entradas for diferente de 0, a saída será 1. Essa operação também é chamada de OU. Pense como uma adição. Se somarmos segundo a tabela verdade, veremos que 0 OR, ou OU, do português, 0 igual a 0. 0 OR 1 igual a 1. 1 OR 0 igual a 1. 1 OR 1 igual a 1. Observando a tabela verdade, vimos que todas as possibilidades foram vistas. Agora vamos falar da porta NEND. A porta NEND pode ser representada como a operação inversa da porta END. Como o próprio nome diz, do inglês, NOT END ou NÃO E. Essa porta é formada por uma porta NOT ou inversora e uma porta END. O símbolo da porta está mostrado à esquerda e observe que, no símbolo, o circuito à direita da porta representa uma inversão do sinal, indicando que a porta NOT, indicando que a porta NOT, indicando essa porta NOT. Dizemos que essa porta realiza a operação NÃO E. Observe na tabela verdade que a saída dessa porta é invertida com relação à tabela verdade da porta END, de forma que a saída será 0 apenas quando as entradas forem 1. Vemos que 0 NEND 0 igual a 1. 0 NEND 1 igual a 1. 1 NEND 0 igual a 1. E 1 NEND, ou NÃO E, 1 igual a 0. Vamos observar aqui. Vamos observar na tabela o seguinte ponto. Temos aqui a porta OR, aqui definida. Prestem atenção que o símbolo da porta OR é bem diferente da porta AND. Aqui, para a porta OR, eu vou ter levemente um ângulo, uma curvatura na entrada da porta. Então, assim como na porta AND, eu vou ter também duas variáveis, A e B. Essas duas variáveis, elas vão entrar na minha porta e sair me dando a resposta. Quando eu tenho aqui a tabela verdade, quando a minha variável A muda de 0 até 1, estamos varrendo todas as possibilidades, ora ela é 0, 0, 1 e 1, à medida que eu for mudando a variável B também, que uma hora vai assumir todos os valores. 0, 1, 0, 1. Então, se observarmos todas as possibilidades da tabela verdade, veremos que na primeira linha temos 0 OR, 0 igual a 0. Na segunda linha, 0 OR, 1 igual a 1. Na terceira linha, 1 OR, 0 igual a 1. E na última linha, 1 OR, 1 igual a 1. Como eu disse, se pensarmos nisso como uma adição, podemos pensar de tal forma que 0 mais 0 igual a 0, 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 0 igual a 1 e 1 mais 1 igual a 1. Lembrando que estamos falando de uma lógica booleana, não é uma álgebra decimal. Então, estamos lidando com sinais que variam apenas entre 0 e 1. Se pensarmos, esperaríamos 1 mais 1 igual a 2. Isso na lógica decimal. Aqui estamos falando da lógica booleana. Então, 1 OR, 1 igual a 1. Se observarmos agora a porta NAND. Olha o nome. NAND é NOT, NOT, AND. Ou seja, estamos negando a operação AND. O símbolo da porta é praticamente o mesmo da porta AND, só que com esta bolinha aqui na frente, dizendo que eu estou invertendo a saída. Então, para cada entrada, novamente, vamos fazer a variável A e B. Elas vão variar entre 0 e 1. Vamos montar a tabela verdade da função. Vamos observar agora que todas as linhas vão ser vistas. Quatro possibilidades, porque temos apenas duas entradas. Então, para a primeira linha, temos 0, NAND 0, igual a 1. Lembrem-se que para a função AND, 0, AND 0, daria 0. Então, agora eu estou negando a saída. Ou seja, estou invertendo a mesma com relação à porta AND. De forma que 0, NAND 0, igual a 1. 0, NAND 1, igual a 1. 1, NAND 0, igual a 1. E 1, NAND 1, igual a 0. Neguei o resultado que eu obtive para a função AND, que é exatamente o que eu quero. NOT, ou seja, não AND. Vou inverter a função com relação ao que eu queria. Vamos falar agora da porta NOR. A porta NOR pode ser representada como a operação inversa da porta OR, assim como a porta NAND. Como o próprio nome diz, NOT OR, ou, não, ou, do português. Essa porta é formada por uma porta NOT e uma OR. O símbolo da porta, que está mostrado à esquerda, está mostrado à esquerda, engasguei. Observe que, no símbolo, o circuito à direita da porta representa a inversão do sinal, indicando a operação da porta NOT, esta bolinha. Dizemos que essa porta realiza a operação NÃO, ou. Observe a tabela verdade, que a saída dessa porta é invertida com relação à tabela verdade da porta OR, de forma que a saída será 1 apenas quando as entradas forem 0 e 1. Para todos os outros casos, vemos que 0 NOR 0 igual a 1. 0 NOR 1 igual a 1. 1 NOR 0 igual a 1. E 1 NOR 1 igual a 1. Vamos falar agora da porta XOR. A porta XOR, ou O exclusivo, realiza uma operação lógica tal que, quando as entradas forem iguais, a saída será 0. E quando as entradas forem diferentes, a saída será 1. Seguindo a tabela verdade, vemos que 0 XOR 0 igual a 0 e 0 XOR 1 igual a 1. 1 XOR 0 igual a 1 e 1 XOR 1 igual a 0. Vamos observar agora as portas. A porta NOR, que está aqui, porta NOR, ela tem o mesmo símbolo da porta OR, com a curvaturazinha na ponta, mas com o símbolozinho aqui. E, ok? Então, esse símbolozinho, ele indica a negação da porta. Novamente, como todas as outras, duas entradas, A e B. Quando eu mudo essas entradas, elas mudam, adentram o sinal, adentram a porta, e geram para mim a saída L, que eu estou avaliando. Então, quando eu tenho 0 NOR 0 igual a 1. Quando eu tenho 0 NOR 1 igual a 0. Quando eu tenho 1 NOR 0 igual a 0. E quando eu tenho 1 NOR 1 igual a 1. Vejam que todos os resultados aqui estão negados com relação a variar a operação OR. Ou seja, não OR, que é exatamente o que eu busco. Falando agora da porta XOR. É um nome diferente. Então, essa porta XOR, ela é, do inglês, exclusive OR, ou seja, OU exclusivo. O que isso quer dizer? Observem aqui primeiro o símbolo, como essa porta é representada. Ela lembra uma porta OU, olhem aqui em cima, a mesma curvatura, só que agora eu tenho uma curvaturazinha adicional, que representa essa operação de OU exclusivo. Vamos construir a tabela verdade. Vamos acompanhar ali. Temos novamente entrada A, entrada B, e elas vão variar o valor. Para a primeira linha da tabela verdade, observe que quando as entradas são iguais, observem de novo, entradas iguais. 0 e 0. A saída é igual a 0. E quando as saídas, observem aqui, quando as saídas são as entradas, me desculpem, estou trocando saída por entrada, estou até usando uma porta inversora, tá? Estamos aqui utilizando as entradas quando elas são diferentes. Olha só, aqui a entrada A, ela é 1, 0, e a entrada B, ela é 1, a saída é 1. Da mesma forma, quando a entrada A for 1 e a saída B for 0, a saída for 1. E por último, olha só, novamente, quando as entradas A e B têm o mesmo valor, 1 e 1, a saída vai ser 0. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou percebendo aqui a exclusividade que o sinal dá. Se as entradas são iguais, a saída será 0. Se as entradas são diferentes, a saída será 1. Ok? Dando sequência. Vamos falar agora da porta X-NOR, ok? Olha só, a porta X-NOR, ou, não ou, do português, é exclusive, not or. Realiza uma operação lógica tal que, quando as entradas forem iguais, a saída será 1. E quando as entradas forem diferentes, a saída será 0. Veja que esse resultado é inverso ao da porta anterior, a X-OR. Vamos seguir a tabela verdade. Vemos que 0, X-NOR 0 igual a 1, 0, X-NOR 1 igual a 0, 1, X-NOR 0 igual a 1, e 1, X-NOR 1 igual a 0. Vamos acompanhar aqui, a última das nossas portas lógicas. A porta X-NOR, também pode ser escrita um pouquinho diferente. Ou, como eu já tinha escrito antes, X-NOR, do inglês, exclusive, not or. Ok? Ou seja, eu estou fazendo uma exclusividade negando a situação anterior da porta NOR. Então, olha só, tenho agora, também, como todas as outras, duas entradas, A e B. Todas as vezes que a minha entrada... Nossa, esqueci de falar do símbolo. Vamos voltar ao símbolo. Olha o símbolo. Olha o símbolo aqui, ó. O símbolo é bem parecido com a porta X-OR. Só que agora tenho esta bolinha na frente, indicando a negação. O que essa bolinha faz significar para mim? Que todas as vezes que as minhas entradas forem iguais, a minha saída será 1. Olha as duas condições em que as entradas são iguais. em que A e B são 0 e 0, ou 1 e 1. A saída sempre será 1. Quando as entradas são diferentes umas das outras, ou seja, quando A igual a 0 e B igual a 1, ou quando A igual a 1 e B igual a 0, a saída será sempre igual a 0. Ok? Então, vamos continuar a nossa aula. Vamos falar agora do que é a expressão boleana. A álgebra boleana é uma forma de lógica simbólica que mostra como operam as portas lógicas. Uma expressão boleana constitui em um método abreviado de mostrar o que está acontecendo num circuito lógico. As leis da álgebra boleana controlam como operam as portas. As leis formais da álgebra boleana para a função NOT são, considerando A, uma variável qualquer, 0 ou 1, e 0 barrado é igual a 1. 1 barrado é igual a 0, ou seja, uma inversão. Considerando a variável de entrada A, se a mesma for igual a 1, então a operação de inversão é representada pela barra, fazendo com que a operação A barrado é igual a 0. De forma semelhante, se a variável A for igual a 0, então A barrado, ou A barra, é igual a 1. Por fim, se colocarmos duas barras na variável, vamos inverter o que já está sendo invertido, de forma que a variável A é igual a variável A com duas barras. A expressão boleana para a porta AND é mostrada como L, a saída, é igual a A ponto B. O ponto representa a operação AND, ou traduzindo, E. É visto também que, para a operação AND, podemos dizer que quando uma das entradas é 0, a saída sempre será 0. Quando uma das saídas é 1, a saída sempre será igual a outra entrada, ou seja, A, AND, observem o ponto, 1 igual a A. Quando as duas entradas são iguais, a saída é igual a própria entrada. E, por fim, quando temos uma entrada A e a outra é igual a A barrado, a saída será sempre 0. A expressão boleana para a porta OR é dada como L, a saída, ela é igual a A mais B, o mesmo símbolo da adição. Sempre que tivermos uma entrada como 0, a saída será igual a outra entrada, A mais 0 igual a A. Sempre que uma entrada for 1, a saída será igual a 1, como A mais 1 igual a 1. Sempre que ambas entradas forem iguais, a saída será igual, como A OR A igual a A. Por fim, sempre que tivermos uma entrada com outra barrada ou invertida, teremos o resultado igual a 1. A OR A barrado é igual a 1. A expressão para a porta NEND é dada por L, é igual a A ponto B barrado. Observe que os resultados dessa expressão são invertidos com relação à porta IND. A expressão para a porta NOR é dada por L igual a A NOR B. O barrado não é citado, uma vez que a par é parte da operação, uma vez que o resultado dessa expressão serão invertidos com relação à porta OR. A expressão para a porta XOR ou O exclusivo é dada por L igual a A XOR B. A expressão para a porta X NOR, ou NÃO ou exclusivo, de forma que a expressão tem resultados invertidos com relação à porta XOR. Vamos observar aqui agora, analisando ponto a ponto. Vejam bem. Vamos ver a porta NOT. Estamos aqui agora. Quando temos a saída L é igual a A barrado. Ou seja, se a minha saída é 0 barrado, está aqui em cima a barrinha, igual a 1. Se eu tenho 1 barrado, que é o que faz a porta NOT, tenho A, tenho 1 barrado igual a 0. Então, olha só. Se A igual a 1, então A barrado igual a 0. Se A igual a 0, então A barrado igual a 1. A, a própria variável, é igual a A duas barras. Olha as duas barras aqui. Por quê? Eu estou invertendo na primeira barra e invertendo novamente na segunda barra. Tá? Vamos ver a porta AND. A porta NOR vai ficar para o fim. Vamos seguir aqui agora. A porta NEAND. A porta AND, como eu já disse, está aqui representada. De forma que L é igual a A ponto, olha o pontinho aqui, B. Esse ponto é como uma operação de multiplicação. Então, olha só. Algumas coisas. Para A ponto, ou seja, AND A, AND 0, igual a 0. A AND 1, igual a A. E A AND A, igual a A. E por fim, A AND, A, barrado, igual a 0. Vamos prestando atenção que esse tipo de expressão vai definir para mim a expressão booleana que a gente vai estar praticamente usando. Ok? Para a porta OR. Olha aqui a porta OR agora. A porta OR, eu vou ter exatamente uma adição, só que utilizando números binários, que representam os sinais digitais. Eu tenho aqui que L é igual a A OR B. Eu não vou falar MAIS. Por quê? MAIS representa uma operação no sistema decimal. Aqui nós temos uma operação lógica, numa lógica booleana. Então, aqui estamos fazendo operações lógicas, não operações aritméticas. De forma que A OR 0, igual a A. A OR 1, igual a 1. A OR A, igual a A. E por fim, A OR, A, barrado, igual a 1. Lembrando, a operação OR, se você traduzir esse nome OR para o português, você vai ter OU. Então, eu poderia dizer A ou 0, igual a 0. A ou 1, igual a 1. A ou A, igual a A. E A ou A, barrado, igual a 1. Falando agora na porta NAND. Olha a porta NAND aqui, ó. Eu tenho agora a inversão representado pela barra da porta AND. Olha a porta AND aqui, ó. L igual a A AND B. Eu estou negando, ou seja, NOT AND. NAND. Tá? NOT AND. Se é NOT AND, eu vou inverter a operação AND. Por isso, vou colocar uma barrinha em cima. Então, L igual a A AND B, barrado. Essa é a operação NAND. Da mesma forma, tenho aqui a porta NOR. Olha a porta NOR aqui. A porta NOR, ela está negando, por meio da barrinha, a operação OR, que aqui eu defini. Então, eu tenho L igual a A OR B. Quando eu coloco esta barrinha em cima da operação OR, eu estou negando. Por isso, NOT OR. Da mesma forma que eu fiz o NAND. NOT OR. Ou do inglês, não ou. Traduzindo para o português aqui. Por último, as duas EXCLUSIVAS. Esse X vem de EXCLUSIVE. Do inglês, EXCLUSIVO. Então, olha só. Um símbolo novo que vai aparecer para mim. L, que é a minha saída, igual a A ou EXCLUSIVO, ou EX OR B. E é esse símbolo de MAIS com a bolinha no meio. Se eu quero negar esta função, ou seja, EXNOR, então eu vou fazer A, EXOR. Olha a bolinha com o MAIS dentro, B. E vou negar tudo isso, ou inverter, utilizando a barra. Fazendo a representação de EXNOR. Então, isso aqui resume para a gente quais são as principais bases para essa lógica booleana. Isso tudo aqui nós vamos chamar de expressão booleana. Ok, gente? Bom, vamos dar sequência, tá? Vimos até agora que é possível obter um circuito lógico através de uma expressão booleana. No entanto, o resultado obtido nem sempre é o satisfatório. Veremos os métodos de simplificação das expressões booleanas com o propósito de minimizar o circuito lógico equivalente. A simplificação é um processo de manipulação algébrica das funções lógicas, com a finalidade de reduzir o número de variáveis e operações necessárias para a sua realização. Vamos começar mostrando as principais propriedades. A primeira propriedade, que é bastante comum, de forma que utilizamos ela quase todos os dias, sem nos darmos conta, é a propriedade comutativa. Essa propriedade nos diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos prestar atenção na expressão booleana apresentada. A AND B. O resultado dessa operação lógica é o mesmo que a operação que tiver a ordem trocada, ou seja, B, AND, A. A propriedade comutativa se aplica para as operações AND e OR, ou seja, essa propriedade é a mesma que aparece na matemática, na aritmética, para as operações de adição e multiplicação. A segunda propriedade é a associativa. Essa propriedade nos diz que podemos associar elementos da forma que assim desejarmos, desde que a operação entre esses elementos também seja associada, sem que o resultado final seja afetado. Essa associação permite que organizemos melhor a simplificação da expressão. Essa propriedade pode ser aplicada nas operações AND e OR. Observe aqui que o fato de ter colocado entre parênteses a expressão B, AND, C, o resultado final não é diferente, caso eu coloque entre parênteses A, AND, B. São formas diferentes de associar ou evidenciar as entradas, mas que não afetam a saída e podem facilitar muito os cálculos. A terceira propriedade é a distributiva. Essa propriedade, assim como na matemática, nos permite colocar um elemento comum em evidência, ou mesmo distribuir esse elemento. Aqui, podem ser usados parênteses, colchetes ou chaves, nesta ordem, para estabelecer uma hierarquia entre as operações. Ou seja, primeiro devo resolver tudo o que está dentro dos parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves. Vamos observar os exemplos. No primeiro, vemos que A está realizando a operação lógica AND com o que está entre parênteses. Como não há o que ser simplificado, dentro deles, vamos aplicar a operação AND o conteúdo dos parênteses. Dessa forma, teremos que AND, B, OR, AND, C. O outro exemplo evidencia o uso da operação lógica OR. Aqui temos A, OR, o conteúdo entre parênteses. Como não há o que ser simplificado entre parênteses, teremos A, OR, B. Tudo isso AND, A, OR, C. Vamos observar aqui. Vamos analisar agora essas operações, ponto a ponto. Apesar de todo comentário, vamos analisar particularmente cada uma delas. Temos aqui a propriedade comutativa, ou seja, vamos comutar as expressões. Observem aqui o sinal da igualdade. O que isso quer dizer? Que se eu fizer A AND, B, que aqui eu representei, olha esse pedacinho aqui, isso é exatamente igual a B AND, A. Eu posso alternar essas variáveis da forma que eu quiser, desde que eu esteja utilizando esta variável. A operação AND e a operação OR, ou seja, o mais. Eu não posso utilizar esta mesma para operações diferentes. Então, eu vou utilizar A, OR, B, isto é, igual a B OR, A. Não vou utilizar, ok? Vamos falar agora da propriedade associativa, ou seja, vamos associar as coisas. Olha só aqui, neste primeiro exemplo. A AND, entre parênteses, B AND, C. Fechou parênteses. Eu posso associar, não B AND, C, mas eu posso associar A AND, B. Isso tudo AND, C. Não vai alterar o resultado da minha operação. E por fim, A OR, vamos aqui, entre parênteses, olha só, entre parênteses, B OR, C. Eu posso tirar esses parênteses aqui, ó, e modificar eles de lugar. De forma que, entre parênteses, eu tenho A OR, B, saiu do parênteses, OR, C. Esses dois são iguais, não modifica. E por fim, a propriedade distributiva. Ah, eu tenho a capacidade de distribuir as coisas. Então, olha só, eu tenho A AND, entre parênteses, B OR, C. Olha só, são duas operações diferentes. Então, esse A aqui, ó, eu posso fazer a operação AND com tudo que está entre parênteses. Então, olha só, primeiro A AND, B, que olha o que eu fiz aqui, ó, AND, B. Porque mantém uma operação que está entre parênteses, que é o OR, que está aqui sendo visto, ó, OR. E depois tenho aqui, ó, A AND, C. Então, eu tenho A AND, B OR, A AND, C. Tudo bem? Então, aqui, mais uma vez aqui na frente, ó. A OR, B AND, C. Mudei a operação, ó. Ó, agora eu estou utilizando o A OR aqui na frente. Então, veja bem, ó. A OR, que é tudo que eu estou colocando, eu vou multiplicar por B, que vai aparecer aqui na frente. Olha só, ó. A OR, B, entre parênteses. A operação AND vai aparecer aqui de novo, ó. Ó o ANDzinho aqui, ó. O pontinho representando o AND. Ela continua. E, por fim, eu vou ter, ó, A OR, operação C, com o C aqui na frente. Tudo isso aqui, ó, vai aparecer aqui na frente pra mim. A OR, C. Ou seja, A OR, B AND A OR, C. Estou distribuindo os termos pra ficar mais fácil pra eu poder operar. Ok? Então, olha só. Vamos agora utilizar... Opa, voltou aqui demais. Agora vamos seguir aqui. Vamos utilizar agora... Vamos falar agora dos teoremas, que são muito importantes. O teorema de De Morgan, né, esse primeiro, ele nos afirma que se uma expressão estiver totalmente barrada, como é mostrado aqui, A OR, B, barrado, essa expressão pode ser simplificada de forma que seja igual a A barrado ou B barrado. Ou seja, é possível separar os elementos que estejam barrados em elementos barrados individualmente. O teorema pode ser aplicado tanto para a operação OR ou AND, como é mostrado aqui. E por fim, o teorema da absorção. O teorema da absorção nos mostra três postulados, ou seja, três expressões que podemos simplificar diretamente caso apareçam numa operação lógica, que representa um circuito lógico. A primeira afirma que, se temos A, OR, A e B, isso é igual a A. Observe que a variável A, que opera com B, faz desaparecer o termo B. O segundo postulado nos afirma que A ou A barrado AND B é igual a simplesmente A ou B. O termo A barrado foi absorvido, ou seja, não faz parte do resultado final. O terceiro postulado nos afirma que A barrado OR A AND B é igual a A barrado OR B, absorvendo a variável A que operava com B. Esses teoremas são genéricos e válidos para qualquer número de variáveis. Quanto mais simples for a expressão, mais simples será o circuito a ser montado. Isso significa menor custo, maior confiabilidade, facilidade de manutenção e menor consumo de energia. Então devemos procurar a maior simplificação possível para todas as expressões. Olha só, gente. Vamos analisar aqui, passo a passo, os teoremas que temos. O teorema de De Morgan. Olha aqui o teorema de De Morgan. O teorema de De Morgan que está aqui. Vamos observar aqui. Eu tenho A ou B barrado. Tudo junto. Olha só, tudo junto. Numa coisa só. O que o teorema de De Morgan diz? Que eu posso desmembrar isso, ou seja, separar em duas coisas. A barrado ou OR, né? B barrado. Então se estava tudo juntinho aqui, agora eu vou separar. É o cara que não gosta do abraço. Aqui está todo mundo abraçado juntinho. Aqui vai separar. Vou acabar com a festa de todo mundo junto. De Morgan não gostava desse abraço. E da mesma forma, A end B barrado. Agora eu estou aqui, A end B barrado. Eu posso separar em dois aspectos. A barrado, end B barrado. Presta atenção no desenho. Olha, no primeiro lugar, a barra está inteiriça. Depois eu vou separar em duas. A barra cobre todas as variáveis aqui. E aqui eu tenho uma barrinha para cada expressão. Ok? Agora o teorema da absorção. Ou seja, vamos absorver valores. Tá? Olha aqui a primeira expressão. A, OR, A end B. Todas as vezes que você vê isso, A, OR, A end B, eu vou sumir com o B. O B desaparece. A gente vai ter que identificar isso nas expressões. Então olha só. A, A, seguido de OR, A end B, sumir com o B. Fica só o A no final. Da mesma forma, quando eu tenho A, OR, A barrado, end B, é igual a A, OR, B. Sumir com o A que estava aqui multiplicando. Isso aqui tudo virou um A só. Entendeu? Esse A barrado sumiu. O A barrado end. Então eu tenho que identificar quando é A, OR, A barrado. Olha a diferença. Aqui em cima, aqui em cima, eu estou falando de A normal. Aqui embaixo eu estou falando de A barrado. Isso me dá A, OR, B. E por último, olha só. A barrado, que está aqui, OR, A end B, vai me dar o A barrado, OR, o B. Sumiu o A daqui. Então vamos diferenciar. O que está aparecendo de um para o outro? A barra. Olha só. Na primeira, não tem a barra. Na segunda, tem a barra. E na terceira, a barra foi parar para frente. Aqui, na primeira, sem barra. Na segunda, uma barrinha aqui. E na terceira, a barrinha aqui. Esse teorema, a gente tem que entender ele e vamos identificar ele nas expressões que a gente for falando. Tudo bem, gente? Espero que tenham entendido. Por último, gente, para fechar nossa aula, vamos falar do último tema, que é o mapa de Carnot. O mapa de Carnot, apesar dessa escrita diferente, pronuncia-se desse jeito. Carnot. É um método gráfico para simplificar as equações lógicas ou converter as tabelas verdade no circuito lógico correspondente. Isso quer dizer que, através desse método, podemos facilitar a simplificação desses circuitos de uma maneira visual, sem precisar nos ater tanto ao uso da álgebra booleana. Ou seja, vamos exemplificar mais fácil. Mas teremos que fazer o uso da álgebra sempre que formos obter a equação final. Vamos, mais à frente, mostrar como fazer isso. O mapa de Carnot pode, teoricamente, ser usado para qualquer número de variáveis de entrada. Mas quando o número delas é maior que 5 ou 6, o mapa K se torna tão complexo que perde a sua praticidade, se tornando complicado demais para ser utilizado. Vamos mostrar como se utiliza o método do mapa K. A primeira coisa é montar a tabela verdade. Essa será montada de acordo com o circuito lógico. Após montada a tabela, mostrada aqui à esquerda, vamos proceder com o mapa de Carnot. A primeira etapa é colocar uma variável, no caso a A, na coluna iniciando com a mesma no seu estado barrado, ou seja, A barra. Logo após, posiciona-se a variável no estado normal A. A segunda etapa é posicionar a outra variável, B, na linha. Ela começa como barrada e depois a variável na posição normal. Uma vez montada a tabela, vamos colocar o resultado da operação envolvendo as variáveis. Começamos com a operação A barrado, end B barrado. Observe a tabela verdade. E o resultado dessa operação será 1. Valor que é colocado na posição correspondente no mapa K. Seguindo a sequência na tabela verdade, vemos que quando A barrado vale 0 e B não é barrado, ou seja, vale 1, o valor da tabela verdade é 0, valor que é colocado no espaço correspondente no mapa K. Seguindo, quando A não é barrado, ou seja, vale 1 e B é barrado, ou seja, 0, o valor correspondente é 0, valor que é colocado na posição correspondente do mapa K. Por fim, temos o último termo que é dado por A não barrado, ou seja, 1, e B não barrado, ou seja, 1, cujo resultado é 1. Dessa forma, posicionamos todos os valores do mapa de Carnot para obtermos a expressão booleana. A operação lógica será sempre a end, e a operação or será usada para agrupar esses 1. Vamos observar as posições que são colocadas os valores 1. A primeira relaciona A barrado e B barrado. As duas variáveis são relacionadas pela operação lógica end, sendo que fica no final A barrado, end, B barrado. A outra marcação, que tem o número 1, relaciona A e B, sendo assim, a operação será A end B. Para relacionar as duas parcelas, utilizaremos a operação end, que é representada pelo símbolo da adição. Finalmente, temos a operação final como A barrado, end, B barrado, or A end, B, sendo também a expressão lógica simplificada. Gente, o mapa de Carnot é um mapa um pouco complicado para se entender no começo, Mas, uma vez entendido, ele se torna bem simples. Então, vamos prestar atenção. A primeira coisa para a gente analisar no mapa de Carnot é a tabela verdade. A gente começa analisando a tabela verdade. Temos aqui a tabela verdade. Não sabemos que expressão, que circuito lógico e qual expressão booleana ele tem. Queremos obter essa expressão lógica. E, por isso, vamos utilizar o mapa de Carnot. A tabela verdade, olha só, é composta por duas variáveis, A e B, tá? Aqui, A e B. E elas me dão essa sequência. Quando elas têm 0, B, 0, a saída é 1. Quando A é 0 e B é 1, a saída é 0. Quando A é 1 e B é 0, a saída é 0. E quando A é 1 e B é 1, a saída é 1. Então, nós vamos tomar essa saída primeiro. Ignorem esses resultados por enquanto. Para que a gente faça o quê? Para que a gente pegue esses valores e vamos colocar no mapa de Carnot. Aqui está o mapa de Carnot. Como eu vou representar o mapa de Carnot? Primeiro, vou colocar aqui, vou começar montando a coluna. Essa coluna aqui, e no sentido de cima para baixo. Primeiro, coloco a variável barrada. A barrado, tá aqui. Depois, A. E depois eu vou colocar a linha. Olha a linha no sentido da esquerda para a direita. Primeiro, coloco a variável B barrada. Depois, a variável B normal. Aí eu vou colocar, ó. A barrado, para mim, vai representar o valor 0. Tá? Então, só para fazer, ó. A barrado é igual a 0. E A sem barra é igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó. A barrado é 0. B barrado é 0. Se A barrado é 0 e B barrado é 0, então eu volto na tabela verdade. Eu quero saber A barrado, B barrado. Ou seja, 0 e 0. Tá? Se é 0 e 0, então eu vou ter aqui, ó. A primeira linha. A primeira linha da tabela verdade. 0 e 0. Aí vocês podem estar se perguntando. Ah, mas aqui eu tenho A e B. Não tem barra. Aqui na tabela verdade não é barra. Mas no mapa de Carnot, a variável vem barrada. Ok? Então, tenho aqui A e B. Tá? Olha só. Vou apagar esses aqui. Tá? Então, montamos o nosso mapa. Ok? Montamos aqui o nosso mapa. E agora vamos representar os valores. Se A e B. A barrado, B barrado. Aqui na tabela eu tenho o 0. Então, olha aqui, ó. A barrado, B barrado. Que é 1. Então, aqui no mapa de Carnot, ó. Vou representar esse 1. Esse 1 é o que está aqui, ó. Nessa linha. Vamos seguir, ó. A barrado e agora B. Normal, sem barra. Esse valor, esse 0 aqui, ó. Ele é referente, sigam o traço, a essa linha aqui. Quando eu estou A normal, B barrado. Esse valor aqui, ó. Ele diz respeito a essa linha aqui. E por último, A e B normal, que é o 1. Ele diz respeito a essa última linha. Entenderam? Então, eu estou pegando as linhas da tabela verdade e levando para o mapa de Carnot. Por fim, como é que eu represento? Como é que eu vou representar a expressão final saindo do mapa? Tá? Vamos apagar tudo aqui. Tá? Tenho aqui. Como é que eu vou representar o final? Eu vou pegar tudo que tem o número 1. Então, olha só. Esse aqui é o número 1. O que esse número 1 representa? A barrado and B barrado. Que está aqui na minha expressão. Olha só. A barrado and B barrado. Para todos eles, eu vou juntar os quadros que estão representados na letra 1. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem o outro 1. O que esse 1 representa? A and B. Entenderam? Então, tá aqui, ó. A and B. Vou apagar aqui, que sujou um pouquinho. Então, tá aqui. A and B. Os dois são unidos pela função or. Tá ok? Então, no fim, essa operação para essa tabela verdade aqui, ó. Ela é representada, ela representa, né, na verdade, a operação. Então, tal que a saída X, ela é igual a A barrado and B barrado or A and B. Ok? Então, a gente segue. Tá? Olha lá. Vamos agora fazer um mapa de Carnot para quatro variáveis. Nesse caso, a ordem de posicionamento no mapa será dado de duas em duas variáveis, operadas pela operação end. Começamos na coluna, onde vamos relacionar as variáveis A e B, operados pelo operador end. Como antes, começamos com as variáveis barradas, A barrado e B barrado, representando o estado zero das variáveis. Seguindo na coluna, muda-se o estado de B barrado para B, obtendo a operação A barrado end B. A seguir, muda-se A barrado para A, mantendo-se B, obtendo A end B. Por fim, na coluna, muda-se B para B barrado e obtemos A end B barrado. Olhando agora para a linha do mapa K, vamos posicionar as operações obtidas com as variáveis C e D, iniciando com as variáveis barrado, C barrado end D barrado. Fazendo a mesma sequência usada na ordenação das variáveis na coluna, obtemos C barrado end D, seguido de C end D e, por fim, C end D barrado. Uma vez posicionados os operadores, vamos preencher o mapa de Carnot, utilizando os resultados obtidos pela tabela verdade. O primeiro valor 1 aparece na operação A barrado, end P barrado, end C barrado, end D. Esse 1 será posicionado no mapa K, na posição que mostra o resultado dessa operação. O próximo valor 1 é obtido na operação A barrado, end B, end C barrado, end D, e marcado no local correspondente no mapa. O terceiro 1 é obtido na operação A end B end C barrado, end D, tal como os outros posicionados no local correspondente do mapa. Por fim, o último 1 aparece na operação A end B end C end D e posicionado no mapa. Os números 1 são aqui evidenciados. Finalmente, podemos obter uma expressão que representa a soma dos produtos, combinando os quadrados que contêm 1. Resulta a expressão final, tal que a variável de saída X é dada por A barrado, end B barrado, end C barrado, end D, or A barrado, end B, end C barrado, end D, or A end B, end C barrado, end D, or A end B, end C, end D. Resumindo, são quatro somas, um, dois, três, quatro, de produtos envolvendo as quatro variáveis. Complicadinho, hein, gente? Então vamos prestar atenção aqui agora pra gente entender isso. Olha o tamanho da nossa tabela verdade dessa vez. Ela é bem grande, bem grande. Então, seguindo a mesma lógica anterior, a gente vai montar a tabela verdade, que já tá aqui montada, eu quero obter qual a expressão lógica que representa, que diz como eu estou operando esses valores. Como eu tenho quatro variáveis, agora eu vou representar elas de duas em duas, e não de uma em uma, como eu fiz da outra vez. Ok? Então como é que eu vou fazer isso? Começa com as duas primeiras, A barrado e B barrado, que representam inicialmente, aqui ó, zero e zero. Da mesma forma, eu vou seguindo aqui ó, continuando, né, eu vou seguindo na coluna, ó, de cima pra baixo. A barrado e B barrado, A barrado B, A B normal e A B barrado. Ok? E agora eu vou fazer para a linha, da esquerda para a direita, C barrado D barrado, C barrado D, C D, C D barrado, tá? Montei a minha mapa de Carnot. Então olha só, pego na tabela verdade, onde tem um, onde tem um aqui ó, na posição, que tá aqui ó, representado A barrado, ou seja, zero, zero, e juntou aqui com zero e um. Ou seja, essa aqui ó, zero, 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 um. Eu vou pegar esse um aqui ó, e vou levar pra esse ponto que tá aqui. Ou vou olhar de novo, onde tem um ó, onde tem um aqui? Tem um nesse ponto ó, A, o que for zero aqui ó, vou representar por A barrado. então tem A barrado, B, certo? Que é aqui ó, nessa linha. Olha o que eu tô olhando ó, A barrado representa o zero, B vai representar o um, que lembrando o mapa de Carnot, ele é invertido com relação à tabela verdade. O C, tá aqui ó, ele tem que ser o C barrado, e o D tem que ser o normal, que tá aqui ó, então esse um aqui, vai representar essa linha. Da mesma forma, esse outro um, vai representar essa linha, e o último um, vai representar essa linha. Então, uma vez que eu montei isso, o que que eu vou fazer ó, eu vou agora pegar, os valores, que eu obtive, nos quadradinhos, tá? Então tem aqui, um aqui ó, esse um aqui, ele representa qual expressão? Essa, A barrado, B barrado, C barrado, D, ou seja, A barrado, end B, A barrado, end B, end C barrado, end D, tá? Que eu vou aparecer aqui, entre cada quadradinho branco, eu vou, cada quadradinho comum, eu vou unir eles, utilizando a operação OR, ou seja, essa operação, grandona, aqui. Espero que vocês tenham, entendido, ok? Olha só, vamos agora mostrar, como fazer o processo de simplificação, quando tivermos 2, 4, ou 8 quadrados, de 1 juntos. Podemos simplificar a operação. Observe no mapa de Carnot, de 3 variáveis, que é um grupo, de 2, uns adjacentes. A saída X, será dada pela expressão, A barrado, end B, end C barrado, OR, A, end B, end C barrado. Fazendo a operação, sabemos que, A barrado, end A, é sempre igual a zero. Fazendo com que a variável, A, possa ser desconsiderada. B, end B, é sempre igual a B, sendo mantida na equação. Assim como, C barrado, end C barrado, resulta da mesma forma. A expressão final, é então, B, end C barrado, que foi simplificada. No outro exemplo, vemos o par de uns, que aqui estão. O resultado da operação, é dado por, A barrado, end B, end C barrado, OR, A barrado, end B, end C. Assim, A barrado, end A barrado, é sempre igual a A barrado. B, end B, é sempre igual a B. E C barrado, end C, é igual a zero, e é desconsiderado. No exemplo C, a dupla, aparece nos extremos da coluna, de forma que, para cada quadrado, temos os produtos, A barrado, end B barrado, end C barrado, e A, end B barrado, end C barrado. Aqui temos que, A barrado, end A, é igual a zero, podendo ser desconsiderado, restando apenas, B barrado, end C barrado. No exemplo D, temos uma quadra, onde uma dupla, é facilmente identificada, e a outra, está no extremo inferior. A operação de simplificação, é feita para cada dois produtos. Para os dois primeiros, temos que, A barrado, end A barrado, é igual a A barrado. B barrado, end B barrado, é igual a B barrado. Assim como, C, end C. Apenas, D, end B barrado, é igual a zero, sendo desconsiderado. Nos dois últimos termos, faremos o mesmo procedimento. A, end A, é igual a A. B barrado, end B barrado, é igual a B barrado. C barrado, end C, é igual a zero. E D barrado, end D barrado, é igual a D barrado. Ok? Vamos passar aqui então. Bom, agora, temos, nos dois exemplos, uma quadra de uns, que podem ser simplificadas, num único produto. De acordo, com o mapa de Carnot, os quadros, que contêm uns, estão alinhados, na mesma linha, que corresponde ao produto, A, end B. Se observarmos, os produtos, que correspondem, a cada coluna, eles são complementares, uns aos outros. De forma, que o resultado, do produto entre eles, será zero. Dessa forma, o produto resultante, será o da própria linha, ou seja, X igual a A, end B. No outro exemplo, é possível ver, que as linhas, C barrado, end D barrado, e C, end D barrado, são complementares, em C, resultando apenas, o D barrado. Da mesma forma, nas linhas, temos, A barrado, end B barrado, e A, end B barrado, resultando apenas, em B barrado. Sendo assim, o resultado final, será, X igual a B barrado, end D barrado. Ok? Vamos lá. Finalizando, gente, quanto maiores, grupos possíveis, forem usados, somente os termos comuns, são colocados, na expressão final. agrupamentos, também podem ser realizados, entre superior, inferior, e laterais. Os passos, para uso do mapa K, para simplificação, de uma expressão booleana, são, construção do mapa K, com os uns, como indicado, na tabela verdade. O agrupamento, dos uns, que não são adjacentes, a quaisquer outros uns, são isolados. O agrupamento, dos uns, que estão em pares. E o agrupamento, dos uns, que estão em octetos, mesmo, que já tenham sido, agrupados. O agrupamento, de quartetos, com um ou mais uns, que ainda não estejam, em grupos. Agrupamento, de quaisquer pares, necessários, para incluir uns, ainda não agrupados. Formação, da soma, or, dos termos gerados, por cada grupo. Quando uma variável, aparece na forma, complementada, e não complementada, dentro de um grupo, é eliminada da expressão. Variáveis, que são, as mesmas, para todos os quadrados, do grupo, devem aparecer, na expressão final. Então, é isso pessoal. Essa foi uma breve revisão, sobre o conteúdo, do módulo anterior. Por favor, façam os exercícios, e melhorem, os seus conhecimentos, no assunto. Nos vemos, na próxima aula. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho